Com nove títulos mundiais de construtores, a Williams ainda é a segunda maior campeã da história da Fórmula 1, atrás apenas da Ferrari. Mas a equipe carrega uma outra marca bastante curiosa. É o time que mais teve pilotos brasileiros. Foram sete no total. Você lembra de todos eles? A história dos brasileiros na Williams começa antes mesmo da equipe se tornar a grande potência que se tornou por quase duas décadas na Fórmula 1. O primeiro piloto brasileiro a trabalhar com o Frank Williams foi José Carlos Patti, o Moco. Os dois trabalharam juntos na Fórmula 2, onde Patti venceu uma prova em Imola, na Itália, em 1971. E depois, na Fórmula 1, onde o piloto brasileiro fez sua estreia em 1972, pela então Frank Williams Racing Cars. O carro era um mate, já que a Williams ainda não construía seus próprios chassis. E apesar das limitações, permitiu ao Patti marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1 na Espanha e na Bélgica. No início dos anos 80, a Williams conseguiu uma rápida ascensão, baseada na genialidade do Frank Williams e do engenheiro Patrick Head. E claro, graças aos patrocinadores vindos do Oriente Médio. A primeira vitória veio já em 1979 com Clay Regazzone. E o primeiro título foi alcançado no ano seguinte, em 1980, com Alan Jones. O segundo piloto brasileiro a trabalhar com o Frank Williams foi Nelson Piquet. Depois de vencer dois campeonatos pela Brabham, o piloto brasileiro sentiu que era hora de partir para um novo desafio. E nada melhor do que fazer isso com uma equipe que se mostrava cada vez mais competitiva. Mas a verdade é que o primeiro ano foi praticamente um pesadelo. O Frank Williams sofreu um acidente grave na estrada quando voltava dos testes de pré-temporada. Ficou tetraplégico e perdeu toda a primeira metade da temporada. A ausência dele criou um clima de rivalidade descontrolado entre Nelson Piquet e Nigel Mansell, resultando na perda do título para Alan Prost da McLaren. Em 1987, Frank retomou o controle do time, mas nem por isso o conflito interno arrefeceu. Piquet e Mansell tiveram um duelo espetacular ao longo de toda a temporada. Para os lados do Piquet, foi um campeonato especial, já que enfim ele chegou ao tricampeonato, mas ao mesmo tempo sacrificante. Ele sofreu um gravíssimo acidente na Tamburelo, em Imola, e passou o resto da temporada com um problema de visão, escondendo as sequelas dos médicos e da equipe, é claro. Depois de alguns anos de domínio da McLaren, a Williams reagiu e conseguiu melhorar ainda mais nos anos 90. Equipada com o poderoso motor Renault e tendo seus carros projetados pelo gênio Adrian Newey, tornou-se uma equipe simplesmente imbatível, dando títulos com enorme vantagem para o Nigel Mansell e para o Alan Prost. Então, imagina dar esse carro nas mãos do Ayrton Senna. O desfecho, infelizmente, não foi o que se imaginava. O Senna assumiu a Williams de 1994, já sem os diferenciais tecnológicos, que foram eliminados pela Federação Internacional de Automobilismo em nome do Equilíbrio, e acabou perdendo a vida no Grande Prêmio de San Marino. Não custa lembrar, embora tenha levado 10 anos para se juntar à equipe, foi justamente pela Williams que a Ayrton havia feito o seu primeiro teste na Fórmula 1, em 1983. O acidente deixou o Frank Williams bastante abalado, e ele manteve no carro, por todo o período em que foi dono do time, o S, em homenagem ao piloto brasileiro. A bandeira do Brasil voltou a ser vista na Williams exatamente 10 anos depois do trágico acidente do Senna. Tendo conquistado os títulos da Fórmula Renault e da Fórmula 3 inglesa, o amazonense Antônio Pisonia recebeu do Frank Williams a oportunidade de disputar 4 provas em 2004, substituindo o Ralf Schumacher. O Ralf estava de saída para a Toyota, e aquela era não só uma convocação para substituí-lo, como também uma oportunidade de brigar por uma vaga de piloto titular para 2005. O trabalho do Pisonia, marcando pontos em 3 das 4 corridas, fez o Frank garantir a ele que o lugar dele estava segurado para o ano seguinte. Mas a BMW, que era a fornecedora de motores, acabou pressionando por outro alemão no time, e a Williams optou por Nick Heidfeld. Pisonia seguiu sob o contrato, mas como piloto de testes. Rubens Barrichello foi o quinto brasileiro a pilotar pela Williams em 2010, logo depois de disputar o título do ano anterior pela Brown. A chegada do Rubinho foi celebrada por devolver à equipe um aspecto profissional, meio que se perdera nos anos anteriores. Mas era só percepção. O desempenho da equipe caiu ao longo dos dois anos em que ele esteve por lá. No final de 2010, viu o seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ser sacado da equipe para dar lugar ao Pastor Maldonado, que levava patrocínio. E no ano seguinte, foi o Rubinho que entrou na corda bamba, substituído por Bruno Senna, sexto brasileiro da nossa lista. Um outro Senna na Williams tinha um apelo emocional muito forte, assim como aconteceram na temporada anterior, também com Bruno Senna na Lotus. Mas os resultados não foram os esperados, e o Bruno Senna deixou a equipe e a Fórmula 1 ao final do ano. Já sob o comando da filha Claire Williams, e com o patrocínio da tradicional marca de bebidas Martini, a Williams deu um último suspiro ao trazer Felipe Massa para correr ao lado de Valtteri Bottas em 2014, fechando também um contrato com a Mercedes para fornecimento de motores. Naquele ano, foram nove pódios e uma pole position, a última do time justamente com Felipe Massa na Áustria. A boa forma se manteve em 2015, mas a equipe não soube aproveitar o momento, caindo gradativamente de desempenho. Massa deixou a equipe em 2017. Três anos depois, a Williams foi vendida ao grupo Doriton Capital, mantendo o nome e o desejo de um dia voltar ao topo. Quem sabe, com um piloto brasileiro, o caminho é longo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se gostou, inscreva-se no canal e, principalmente, participe com a gente nos comentários. Fique com a gente, porque em breve tem mais um episódio do Histórias da Fórmula 1. ? ? ? ? ? Legenda Adriana Zanotto